Grande Jornal Lupa 1. Informação, análise e entrevistas. Eu acho que isso é isso. Nós somos a maior força de não ser explícita a sequência do personal do dia, e com que você conhece o mundo, não é? Sim. Agora, eu sei que a sua responsabilidade da pessoa chegou no ano de 2020. Eles são muito complicados naquele momento que vocês viram na pandemia. Eles se preocupam ontem com eles, fazendo reunião, fazendo certas aglomerações por conta do que eles são muito complicados. Então, a oportunidade, ao final, depois de notembro, a gente está aí com uma votação bastante expressiva. Não ensinou aquela vitória, não gostar, mas não saímos daquela eleição por ter uma votação de 2.000 centavos de votos. Então, a votação, inclusive, não saiu a todos os votadores que foram eleitos. Então, naquela oportunidade, nós mostramos as coisas que nós mostramos no nosso potência. E, por fim, nós estamos atuando. Estes quatro anos, que a gente continuou atuando, tentando, divulgando, conversando, dialogando, interagindo, interagindo, conhecendo os problemas, e as outras que a gente interagindo. Aumentaram a possibilidade, realmente, a gente envia o que vem. Há certos problemas, invadências, as coisas que realmente não existiam. Nós estamos em um mundo muito mais preocupados. Temos outros. Muito mais dedicados ao tráfico da nossa cidade, da cidade, do Brasil e do Brasil. E temos, assim, muita expectativa, uma expectativa muito positiva. E que, no próximo dia 6, próximo domingo, a gente, mais uma vez, sai com a vitória. As últimas pessoas que têm saído. Então, vai sair do nosso nome muito bem citado. O Hugo, as últimas, em segundo lugar do partido. Nós partimos com as quatro que a gente fazer quatro jogadores na seleção. E ele está muito animado. As horas daí, a gente traz uma grande esperança de votação. Que a gente adquirir a mão e dar uma estratégia altera. Por Deus, por um agente político, está muito bom. Às vezes, a gente quer a nossa sensibilidade de votação. A sensibilidade também de votar, de querer o que está falando do povo, para ser uma municipal. E eu acho que é muito isso que eu acho. Estou adiando as pessoas que influenciam, as pessoas que invadiram, que não se dizem a oportunidade de ter acesso à Câmara, de ter acesso à Câmara, de ter acesso à Valadeira, porque ele está direito. E as pessoas mostram justamente o contrário, a gente vive justamente nessa contramenda. Lá, ainda vi a gente, quando a gente perdeu a missão. Mas eu fiz atenção do povo, do povo, do povo, em todo o estado de reunião, em todo o exercício que eu fiz, que não foi assim, a confiança. Não foi o povo de confiança. Realmente, duas, duas pensões de pessoas. Mas também estamos falando para a exclusão, para estar trabalhando, para estar servindo. Então, vem de hoje, sem esse retorno positivo, a gente viu o caminho que as pessoas têm. Nossa campanha hoje, o Banco é uma dimensão que eu nunca imaginei. Isso é muito bonito. Então, realmente, um ano melhor para estudar, um ano melhor para estudar, um ano melhor para estudar. E eu vou passar com os meus filhos, eu vou falar com os meus filhos, de uma regração espiritual do Instituto. E vamos começar a работать e voltar em terminação espiritual que eu vou fazer. O trabalho que eu faço, que eu vou nessa regração, é muito importante, ficar neste grupo. Na verdade, não sei. A responsabilidade teve muitos filhos batendo o meu apoio. E por 24 anos, fui convidado. Estou diretor da Câmara, mora no municipal. Então, lá em 2003, a gente recebeu esse convite, acho comigo, desempenhando uma boa gestão. Fizemos uma boa gestão na frente da diretor da Câmara. Mas, no caso, eu fui convidado também pelo deputado na área da Câmara, que foi o deputado da Câmara, de Martins, para assumir a delegacia federal do INEA, que é o Ministério do Movimento Agrário aqui no estado do Clorio. Em 2022, a convite do governo do OER, então, com a região do governo do OER, que nós fomos convidados para assumir o secretário da Lamação e a Secretaria do Governo do OER, pegamos o par do governo do OER e o ensino do governo do OER. E o nosso deputado do Rafael, o suavidor, para estar contra a diretoria do INEA, onde pude, então, a proposta de objetivo, a oportunidade de explicar. Então, no período de 5 de abril, quando fiz a legislação, para que o D.U.B. está concorrendo à eleição do OER e do OER. Então, assim, a gente fala das questões de gestão, fala das contornometrias para sacar a nossa experiência de gestão, por onde passeios dos perfumes de gestão, levados na Câmara. Estou pregindo, por exemplo, a Câmara é do PDT. Então, a gente vai muito lá conversar com eles. Então, eu vou na Câmara e saio de São Francisco, ainda existe um caminho imenso por nós, e ainda mais vai melhorar. A Câmara está indo a outro, tem um caminho na Câmara. Mas, eu tive a oportunidade de retomar o que a gente tinha sido em fundo. Foi uma questão ali que me entrou, uma muito importante para a diretora familiar, que, enquanto é, a tradição de pequena educação, distribuiu as entidades caras, distribuiu a quem precisa. Há dificuldades que nós retombamos a nossa gestão. A mineração foi um bem passivo, mas, também, com a extensão de deixar um legado de trabalho. E isso, até então, por mais desculpa, eu enfrentei. Pegou essa diretoria que não tinha orçamento, mas, o PDT tem um potencial mesmo para a produção e geração de energia, do que renovar. É o que é o PSOL. E aí, criando esse potencial, a gente fez questão de renovar essa propriedade, para esse potencial que o PDT tem, e tem investimentos precários. Então, na nossa gestão, a gente conseguiu ter as cinco buzenas, a propriedade de espaço, porque, se a gente está ficando aqui, as cinco ou dois mil. Então, é uma atividade, mas, conforme, na agora, acho que está aqui uns dois, três meses, está em Piripiri. E as cinco buzenas, hoje, a região, a mais de 15 empresas diretas. Então, não foi um negócio muito bom, que a gente deixou. Aliás, é isso, não adianta saber, já, um batido em prêmios, e, no todo, a explicação das pessoas daqueles municípios, onde as indivíduas, as propriedades, as diversas de salão, para que as municípios ficassem de renovar. Então, aliás, isso implicou a explicação dos municípios, para que as pessoas, para que as pessoas mudassem, para que aquela vaga de investimento. se não, a vaga de investimento é para que as pessoas que vivem de outros municípios ou de outros estados, incluindo. Então, pensando nisso, a gente fez uma explicação, também, para essa região, para esse município, para que a gente tenha essa vaga de emprego por lá. Por último, de novo, a gente estudou, o meu dia, o meu dia, o dia 4 de janeiro, de 2023, e fiz pensamento também de lá, que está um negócio de muito trabalho. Para seguir, o que está em uma situação muito ruim, a gente reformou todo o jornal. A gente reformou o agosto, porque eles estão ficando formato péssimo. Tudo isso, o recurso que nós conseguimos lá em Brasília, usando todas as condições do Inelto, nós conseguimos do agosto do Inelto. A quantidade de fiscais, como para as ruas, o salão dos combustíveis, é só abatão a nossa fiscalização. As estadunidenses também dizem, então, assim, a gente conseguiu toda a nossa capacidade da Inelto, de fiscalização, levando a segurança maior, o consumidor e a segurança maior para outras pessoas que é bastante envelhecido. Então, tem ali uma fraude muito grande, por mim, de ter se encontrado com outras fiscalizações. Então, assim, o trabalho de parceiro faz questão de deixar um negócio de muito trabalho e muito repetitivo as pessoas. E vai ser diferente a partir de grandeza e como vai dar outra coisa. assim, né? Fernando, nós temos candidatos, eu tenho um padrinho por mim. Ah, daqui está aqui, o final, e agora, esse candidato. Você já teve indicação, foi indicado, já foi com o Martins, então, tem esse relacionamento com a família, mas, já teve um padrinho com o Brandão na eleição de 2015, e eu vou indicar muito bem por voto com a senhora, né? Então, nossa indicação, por um médico, também teve que ir embora com o Martins. Você tem um padrinho um pouco? Depardar com o nosso amigo, que tem nos ajudado, que tem nos ajudado e também não deve estar ali com a Santana, que é um jeito que é pra ir mudar, na verdade, a gente fez uma parceria e a gente vai. Vamos voltar com a Santana e agora a mãe também com a família. E vai voltar com a Santana, vocês vão ver? Vai voltar com a Santana. Vai voltar com a Santana. Não, não. Nós estamos falando do nosso pessoal com a Santana com a família e deve ser passada pelo Alec. E, se você quiser ciências de todos os jogos, não é uma questão na empresa, não está muito com a gente do primeiro momento, mas eles estão vendo que sete o meu Google para as coisas várias vezes, A gente vai ver que o Rádio está trate, e vamos lá Ele está pegando. A gente vai meditar certo, Esse é o político mais do resto, e depois do que ele escolheu ter esse tipo de uma grava de saúde, né? Que não vai ser essa capacidade. Se eu soube que isso, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que dizer que isso é possível. Também conhecimento é muito importante para o Estado. Eu acho que eu vou olhar a grande maioria da manhã, e por causa da instituição do mar. Por causa do mérito. Quando nós temos muitos anos atrás, tanto servidores comissionais, tanto servidores especializados, enquanto alguns educativos são mais daníveis, alguns já acompanham, e têm sim esse bem do que. A saúde foi parte de alguns, não só para mim, mas para mim também. Então, eu acho que é importante essa questão. Nossa, a saúde eu inclusive vi dentro do Partulho. Então, quando fui diretor de discussão de não fazer política, não tem nada. Eu acho que tudo deve política do Partão para Pão. Eu acho que realmente tomei cuidado enquanto fui diretor do Lema. Mas é o que eu estou preocupando. E acredito que as meninas, não sei como uma experiência de competência, eu tenho que estar de trabalho em público. Então, quem tem realmente competência para analisar os lugares. O que é acontecido? Mas elas preocupam-se. Mas não só quantos métodos. Algumas pessoas, milhares de alunos, têm recebido um só de outros pães da respondência. O bom é que tudo que o Márcio Fernando sabe do nosso jeito de trabalhar, sabe do nosso jeito de ser. Sabe do Fernando, fora de verdade, vai ser presente quando vai sair a eleição. A eleição não vai falar com vocês. Mas, a partir do dia 7, eu quero saber quem é que vai ser presente. Eu quero saber quem vai continuar trabalhando e vai continuar visitando. A eleição não vai falar com bastante alusão por presença. Isso é uma dificuldade da eleição passada. E, graças a Deus, as pessoas que nos acompanham sabem desse nosso jeito de ser. E vai ser verdadeiros assim. Mas, quem é correto, quem é direito, não vai informando de uma aventura. Então, Fernando, muitas pessoas que existem e outras nas práticas. Quais são os programas que você vai tentar se ensinar? Quais são os principais bandeiras que você vai tentar se ensinar? Quais são os principais bandeiras que você vai tentar se ensinar? E aí, a questão que eu tenho é o que que é que nós estamos nos conhecimentos. A população que eu tenho é o que que eu estou entendendo do projeto de saúde. Então, a população que eu tenho e a origem, a saúde. Então, onde eu posso te ensinar? Todas as pessoas que estão comprando as taxas que estão comprando. Eu já estou em casa, mas eu sinto lá que eu faço os principais que realmente não veem a ela. E, por isso, eu preciso, eu estou vendo isso na verdade, muito preciso. Mas, ah, afinal, eu vou falar que eu estou com a mudança de saúde. Quando eu tenho uma base de saúde, quando eu estou perguntando, eu estou perguntando, eu pego o tema que eu não tenho parte de saúde. É a dificuldade que as pessoas têm hoje de uma faca com sua tesão. É a dificuldade da pessoa que tem uma cirurgia agendada para quase 12 meses de espera, ele manda retornar porque ele tem matéria para realizar a cirurgia. É a capacidade que nós temos com a educação de Teresina, que o outro desse, ele tem muita qualidade. Essa semana passada eu estava em Teresina Sul e a mãe de um aluno da rede municipal. Eles são credenciados e já estão na vida com isso. Só um descante de transporte, eu tenho espaço para aguentar uma ocupação por lá. Eles estão até igual com o que fez na escola, não estava indo, acho que eu trouxe um descante que faz o contrato. Eles estão dizendo que é um serviço. Então, isso nos deixa preocupar. É a medida de paz de manhã. Não que os alunos estão indo para casa às nove, dez horas da manhã porque não tem mais para a diretora de dar. Só que das pessoas, as dificuldades que têm de pegar um transporte público, e passam lá as leis, que vem ter que lutar para realmente ter um transporte público. Não só tem, mas que realmente tenha qualidade. Estudados menores que Teresina, que têm transporte de qualidade, a gente pode pedir a dizer que os estudados brasileiros, vai estar realmente para funcionar. Então, esses três problemas que eu citei de saúde, de dia, por causa de transporte, são outros que mais nos preocupam. Então, assim, qual é o contrato do donador político? Fiscalizar. Fiscalizar é só saber se está realmente, saber se está me passando de contrato do donador. Fiscalizar é educar, assim, para a gente saber se realmente está com qualidade, se está tendo merenda, se está tendo transporte. Fiscalizar é a resposta. A gente não vê isso acontecer. Então, o nosso trabalho, a Morda que está indo a partir de janeiro, como donador, são, principalmente, esses valores, os benefícios da população, que são os outros dos Estados, que possam realmente ler mais de produtivo para os outros dos comunidades. Mas, principalmente, a Teresinaense, na hora que está atendido, a gente vê que está batendo, que surge. Isso é um problema. 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 hoje, que isso é incrível, muito positivamente, nas outras pessoas. Mas, onde é que está, como é que tem o valor de batendo? Pessoal, e no verdade, que é fiscalizar o seu trabalho. O problema que as criancías realmente devem dar uma conta seria realmente arREGACA. Muito, que está tendo em um rato, muito bem, o que está planejando tudo. A gente está ali e fala muito como é muito importante, com certeza. Nesse problema, que você senta, é que pode dar uma cidade que não vem dentro do outro momento e o outro momento da nossa família a parte de nós, e esses governadores saírem no meio de todos os países. Como é que houve uma questão dos atuais dos países? Uma questão da organização da gestão atual? E o fato disso tudo é uma reunião minha. Hoje, eu já fiz um jeito de realizar a reunião. E toda reunião, todo dia o fato. E realmente é uma grande omissão por parte dos outros. Só que o fato da cultura, que tem que redisar, que tem que fiscalizar. E realmente é uma grande omissão. A partir do início de julho, você não vê o direito do que mandaram na rua. Você não vê o direito do que mandaram na rua. Você não vê o direito do que mandaram. Você não vê o direito do que mandaram. Você vê todo mundo na rua. Mas não é preocupado com os bonitos que mandaram. Não, é realmente preocupado. Todo meio do que eu assisto, sempre, 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 sempre. Às vezes, a gente tem outras pessoas que eram mais filhos, na verdade, desse país do lado e que, realmente, a filha tem sido muito omisso nisso. Muitos desses problemas que eles me enfrentam, precisamente, com o tempo dessa omissão. Principalmente por conta das partes de fiscalização, principalmente por conta da cobrança desses atores. E, como você disse, desde o início da gestão de parte da Prefeitura, sempre, não. E nunca acordaram com o que eu fiscalizar antes. Isso não é um problema. Se você fiscalizar, tinha sido um problema. Não. Você me parece, com certeza, uma situação que me ligou. E, por isso, de certa forma, eu ia ter as respostas e eu queria que a gente finalizasse o exercício. Se eu tinha um minutinho de entrevista, você consegue contratar o que eles podem ver com. E, de repente, o que eles foram expostamente. E, por isso, de repente, muitas vezes esse proposal, muita gente foi um deciso pra fazer o guardo na área de trabalho. Pode ser. Pode ser que o que eles foram indecisos aqui. Então, gente, você que tá indecisos não soube. Então, eu peço esse voto de confiança na farmácia mínima, a gente hoje tá com a charmaria, pra ser vitorzinho, tá com a charmaria pra ser vitorzinha. A gente não fez um compromisso com o nosso trabalho. de muito trabalho, muito dedicação, e a gente sabe que, a partir da vez que o trabalho vai crescer, seja realmente de reconstrução, a gente vai trabalhar muito dedicado, muito tempo, e tentar reconstruir a cidade, levar uma saúde melhor, as comunidades, uma educação melhor, que a gente tenha sempre que nunca interrompe. A cidade produzindo, realmente, o número de crianças, que vai crescer com a comunidade de bairros, que falam com vários recréditos. A gente vai ser muito dedicado à cidade. A gente está preparando isso aqui, então, com a cidade, com a criança, com a Fernanda Lima. Obrigada. 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 Boa tarde. Jornalismo com personalidade. Grande Jornal Lupa 1.